Estou aqui com o Roberto que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Roberto? Fala pra mim. A bronca é em cima de funcionário público. E pra mim, funcionário público, entendeu? Outro dia eu fui num cartório eleitoral, faltava três minutos pro cartório abrir. Tiveram a capacidade de, a hora que eu pedi a informação, virarem pra mim e falarem falta três minutos pra gente abrir. Eu acho que isso numa empresa privada não existe. O cliente chegou, ele tem que ser atendido. Mas, infelizmente, no funcionalismo público é isso que acontece. Em geral, você está apontando todo mundo no mesmo saco? Todo mundo, porque isso não acontece só no cartório eleitoral. Isso acontece, por exemplo, se você for num hospital público e o médico estiver no horário de almoço, você pode chegar morrendo que ele não vai te atender. Porque ele está no horário de almoço dele, ele não está preocupado com você. Já aconteceu outros eventos, não foi só esse evento aí que aconteceu que está te deixando com essa bronca com relação ao funcionário público. Não, não. Já aconteceram vários eventos que... E aí, o que aconteceu? Vai, relata aí rapidinho. Então, eu fui lá simplesmente pra quê? Pra pegar o meu título e pagar a minha multinha, porque eu não tinha votado. Porque eu não voto, eu sou totalmente contra votar. Porque pra mim, político não serve pra nada. Político, pra mim, só serve pra tirar dinheiro do povo. Se eles fizessem alguma coisa por nós, maravilha, eu teria o maior prazer em votar. Mas, infelizmente, como eles não fazem absolutamente nada, eu não voto. Eu prefiro pagar a multa do que ir numa escola e votar numa pessoa que eu sei que não vai fazer nada e vai curtir com o meu dinheiro. Porque o salário deles é o meu dinheiro. É o dinheiro do povo. Por isso que eu meto a bronca em vocês. Então, o senhor defende um governo anarquista, alguma coisa... Como é que a sociedade se dirige? Como a sociedade se organiza? Quer dizer, vamos tirar a categoria política de cena? E aí? Não, eu defendo um governo que faça alguma coisa pro povo. Por exemplo, o governo arrecada um bilhão de reais. Só que 700 milhões são gastos em salários pra quem não faz absolutamente nada. Ou seja, pro povo só sobra 300 milhões. Eu sou a favor de pegar um bilhão e gastar com o povo. Aí eu sou a favor. Eu sou a favor do seguinte, de fazer que nem é, por exemplo, pastor evangélico. Ele não ganha dinheiro pra ser pastor. Ele é pastor porque ele gosta de ser pastor. Então, você quer ser político? Seja político sem ganhar salário. Vá lá e defenda a cidadania do povo. Defenda o cidadão. Defenda o povo. E não entre pra política pra ganhar um baita salário. E se der, fazer alguma coisa pro povo. Mas você acredita que existem alguns políticos honestos? A minoria, mas existe. Existe alguns? Muito pouco. Muito pouco que eu digo é pelo seguinte, por isso que a política hoje tá essa anarquia. Porque a maioria deles só entra pra ganhar dinheiro. Desses poucos que existem ainda, o senhor acha que não dá pra levar o seu voto? Não, não dá. Não dá pelo seguinte, porque a minoria, infelizmente, não consegue fazer nada. Se a maioria tivesse preocupada com o povo, eles fariam bastante por nós. Mas como é simplesmente a minoria, quando eles tentam fazer alguma coisa, a maioria que não está preocupada, bloqueia e não permite que se faça. Tá bom. Obrigado pela tua bronca. Eu que agradeço, hein?